Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços das casas Bahia. Gente, tem móveis para cozinha, sala, quarto, eletros e muito mais. Se você gosta de pesquisar para economizar como eu, me acompanhe para mais novidades. Todos os dias eu gravo lojas, mercados diferentes para a comparação de preços. Se gostar, deixa sua curtida. Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam sempre muito bem-vindos! Eu encontrei armário de cozinha com seis portas, duas gavetas, é da Demobili por R$620,95. E você ainda pode parcelar em doze de R$51,75. E olha gente, cama de solteiro Jade com baú, duas gavetas, R$380,06. Você pode pagar uma vez no cartão, no boleto ou piques. Ou se você for parcelar, fica R$400,06 em doze de R$33,34. Mesa de jantar Viero com quatro cadeiras, R$1.234,00 ou em oito de R$154,26. E olha gente, estante, sapateira, madeirada, tem os tubos pretos, fosco. Carraro, R$176,99 ou em oito de R$22,12. Forno elétrico Oster, 10 litros, R$399,90 ou em quatro de R$99,98. Gente, conjunto para sala de jantar Carraro. Vem a mesa com duas banquetas, R$645,99 ou em doze de R$53,83. Uma mesa de cabeceira, status, com três gavetas, R$376,65 à vista ou no boleto ou em oito de R$50,62 no cartão. Eu encontrei nessas duas cores. Cozinha compacta, clara, tem paneleiro com nicho, no aéreo tem vidro reflex. Gente, com balcão, tampo, R$984,72 à vista ou em dez de R$111,90 no cartão. Sofá cama casal, com madeira maciça, R$1599,90 ou em doze de R$133,32. Tem gente no vermelho, tem preto, tem outras cores. Mesa de jantar Vieiro Esmeralda com quatro cadeiras, tecido veludo R$1386,05 ou em dez de R$138,60. Lembrando que eu faço o tour na loja da Casas Bahia para vocês compararem preços com essa pesquisa que eu faço no site, que é a Casas Bahia Online. Guarda-roupa casal, móveis Europa, Londres, fleques, tem espelho, duas portas de correr, quatro gavetas. Gente, R$1549,00 ou em doze de R$129,08. Se está pesquisando outro modelo, deixa nos comentários, que eu compartilho quando eu for lá na loja da Casas Bahia e também quando eu pesquisar no site. Aparelho de jantar Fratelli Opala de 20 peças, R$259,90 ou em cinco de R$51,98. Aparador DN, R$359,99 ou em seis de R$60,00. Balcão para cooktop e forno com uma gaveta Smart, R$269,90 ou em dez de R$26,99. Gente, deixa pra mim aqui nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde vocês estão nos acompanhando, gente. Meu, muito obrigado! Jogo de panela sete peças Tramonti Naturin. Gente, vem panela de pressão, R$399,90 ou em dez de R$39,99. E olha, pessoal, fogão consul, quatro bocas com acendimento automático, R$998,00 ou em nove de R$110,89. Poltrona Nina, R$150,00 ou em três de R$50,00. Cozinha Completa Ágata Madeza, R$2.449,99 ou em dez de R$245,00. Fique ligadinho que quando ela estiver na promoção, volto a compartilhar. É uma sugestão de inscritos aqui do canal. Eu agradeço a todos que participam, deixando as suas dicas. Deixe a sua também, assim eu compartilho no próximo. Liquidificador Mondial, 12 velocidades mais filtro 1000 watts, R$139,90 na promoção, já com desconto. Ou em três de R$46,63. RAC modelo Retro, R$358,99 ou em oito de R$44,00 e R$87,00. Se está gostando, inscreva-se para me acompanhar. Fico muito feliz também com o seu like. Meu, muito obrigado. Ajuda muito o canal, gente. Smart TV de 50 polegadas LG 4K UHD. Tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR e muito mais. R$2.780,00 ou em 10 de R$278,00. Compartilhe aí com o Google, Alexa e muito mais. Logo de panelas quadradas, seis peças, pato looks. Gente, olha que linda. R$509,90 ou em 7 de R$72,84. E vem o caneco. Guarda-roupa Bartira Napoli 2 com seis portas. Duas gavetas, R$1099,00 e em 12 de R$91,58. E olha, gente. Tem gavetas, espaço para você colocar vestidos, cabideiros e prateleiras. Sofá, ocean, retrato e reclinável. Com molas no assento, almofadas. Esse é no tecido suede azul, mas tem outras cores. R$1.599,90 ou em 12 de R$133,00 e R$32,00. Cama Box Solteiro Conjugada, R$428,00 ou em 12 de R$35,00 e R$67,00. Cooktop de indução Mabocacadense, R$319,90 ou em 3 de R$106,00 e R$63,00. Gente, esse é um conjunto para sala de jantar. Vem a mesa com seis cadeiras. É a Florença Fit Dobwey, R$1.483,90 ou em 12 de R$123,00 e R$66,00. Lembrando que aqui no canal temos dois tipos de vídeo. O tour que é feito na Casas Bahia ou em outras lojas. E também a pesquisa que é feita no site. Pra vocês compararem preços. E assim vão economizar escolhendo a loja ou o mercado preferidinho. Aspirador de água e pó VAP, R$239,00 ou em 4 de R$59,00 e R$75,00. Refrigerador Brastemp, é frost free que não precisa descongelar. Tem um painel eletrônico, gavetão Artfrute. Gente, R$375,00. R$3.048,00 está com desconto. Ou em 12 de R$254,00. Tem essa daqui também da Consul, frost free também. É duplex, 340 litros, com prateleira altura flex. R$2.766,00 ou em 11 de R$251,00 e R$45,00. Guarda-roupa Casal Madeza VIP Plus. Seis portas batentes com espelho, R$1.049,99 ou em 10 de R$105,00. Cáfeder elétrica Oster é programável. Prepara até 36 cafés, R$279,90 ou em 5 de R$55,00 e R$98,00. Lembrando, gente, que você que ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Assim, quando eu colocar um vídeo, o YouTube te avisa, pessoal. E se gostar, deixe aí a sua curtida. Fico muito feliz e agradecida. Churrasqueira elétrica Arno, com controle de temperatura R$399,90 ou em 10 de R$39,99. Eu também agradeço a todos que têm compartilhado os nossos vídeos com seus amigos, familiares, para que alguém conheça o nosso canal Ritinho de Tudo um Pouco. Beliche, com grade de proteção Santos Anderá Havana, R$892,96 ou em 10 de R$39,30. Sofá de canto retrato 5 lugares Tóquio, R$999,00 ou em 12 de R$83,25. Cozinha completa, compacta, shangai plus, multimóveis R$1.019,90 ou em 12 de R$84,99. Lembrando que tem dia que ela está mais barata. Kit de jogo de cama Casal Queen, jogo de lençol, 6 peças, é dupla face R$159,25 ou em 12 de R$79,62. Aqui no canal também tem vídeos de lojas com cama, mesa, banho e muito mais. Pipoqueira Monde é R$159,90 ou em 3 de R$53,30. Passadeira Vapor Cadence, R$119,90 ou em 3 de R$39,97. Facilita o nosso dia, gente. Desamassa as roupas direto no cabide. Cozinha compacta, madeza, com paneleiro que tem nicho, 100% MDF, duas gavetas e oito portas, R$1.269,99 ou em 10 de R$127,00. Lembrando, pessoal, que eu não ganho de loja nem de supermercado, mas fico muito feliz quando ganho seu comentário, sua curtida. Meu muito obrigado pela participação. Sofá Cama Reclinável Áustria, R$999,00 ou em 10 de R$99,90. Trator de frutas Monde, Obivolt, R$169,90 ou em 3 de R$56,63. Panela Iocs, R$102,21 ou em 3 de R$34,00 e R$7,00. Tama Box Conjugada Casal Herbal, Natura e Bambu, com pilaulim e molas bonel, R$806,55 ou em 10 de R$80,00 e R$66,00. O mixer é R$139,90 ou em 3 de R$46,00 e R$63,00. E olha, pessoal, guarda-roupa casal com espelho três portas, R$1.299,90 ou em 12 de R$108,00 e R$32,00. Fritadeira sem óleo airfryer, 4 litros Monde, R$4,00 e R$29,90 ou em 6 de R$71,65. Panela elétrica Amideia, 4 em 1, 6 litros, R$359,90 ou em 6 de R$59,98. E é isso que eu pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Se gostou, inscreva-se pra me acompanhar. Se já for inscrito, volte sempre também, gente. Deixando seu like, eu fico muito feliz e agradecida. E o YouTube recomenda os próximos vídeos. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa!